Com muita alegria Onde é que você está? A pau A pau Um dedo agora e dois dedos Pelo amor de Deus Onde é que você está? Muito bem Olha Essa é a palavra Onde é que você está? Onde é que você está? Olha Sece que você está fazendo Eu vou fazer Eu vou fazer A gente está fazendo Olha Eu vou fazer Obrigado. Obrigado.